Olá, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus Cristo. O Evangelho mudou? A Bíblia mudou? As igrejas mudaram seus comportamentos de cristão? A Bíblia tem algum apoio, apoia os evangélicos, a maioria das igrejas evangélicas a mudarem seus comportamentos dos últimos dois anos? Será o que a Bíblia diz sobre essas mudanças que aconteceram hoje nos últimos dois anos no Brasil? Eu lembro que quando eu tinha uns 10, 12 anos de idade, eu já nasci numa igreja evangélica, quando eu tinha mais ou menos 10, 12 anos de idade ali, eu lembro que a igreja, tanto as igrejas pentecostais como as igrejas tradicionais, eram totalmente diferentes. Eu lembro que naquela época, nem na Assembleia de Deus, nem na Adventista do Sétimo Dia, nem da Batista, podia-se pregar ali um pregador e ir lá sem gravata pregar. Muito menos de calça jeans, nem se imaginava na calça jeans ali um cristão subindo na plataforma, no púlpito para pregar a palavra de Deus de calça jeans e sem gravata. Porque naquela época, na mente das pessoas, ia dizer o seguinte, calça jeans é para as pessoas mudando, pessoas da moda, porque na época era moda usar calça jeans e sem gravata então, era de respeito muito grande subir numa plataforma ou num culto para pregar sem gravata ali. Hoje, as pessoas vão, eu já vi pregadoras até de bermuda pregando ali, não usam gravatas, camisetas, calça jeans, outras palavras, todo escrachado ali na frente, pregando a palavra de Deus ali, anunciando a palavra de Deus ali num templo sagrado. As roupas dos sacerdotes ali eram roupas especiais, totalmente diferentes. E hoje nós vemos realmente que o evangelho mudou muito. Não só no comportamento de vestimenta, as mulheres, então, nem se imaginava mulher vestir roupa de homem, calça jeans, calças compridas, muito menos na igreja e muito menos na frente da igreja. Outra coisa que não se usava na igreja tradicionais, por exemplo, na igreja adventista, não podia se usar ali baterias, baterias, né? Na igreja não podia usar bateria, guitarra não podia usar em umas igrejas pentecostais e usava o seu ali. Mas era muito diferente na época dos cristões para os cristões de hoje. Há 30 anos atrás era muito diferente. As irmãs das igrejas evangélicas, você não via nenhuma delas. indo para a igreja com a saia, com o vestido, acima do joelho. Hoje, quanto mais curto para elas é melhor. Parece que mostrando as pernas seriam melhor, levando ali tentações para os homens. Ela fala para você que é cristã, não seja instrumento de satanás, não seja. Você que é uma serva do Senhor, você que é bonita de corpo, use o seu corpo para glorificar o Senhor. Você que é casada, mostre o seu corpo somente para o seu marido. Não seja tentação, não seja instrumento do diabo, principalmente na igreja do Senhor, na igreja de Deus. Mas, o que eu quero chegar nesse ponto até aqui? É o seguinte, a igreja nos últimos dois anos mudou seu comportamento até de pregar. Até de anunciar o evangelho. Principalmente nos últimos dois anos para cá. Quando começou a eleição ali, da campanha para presidente, a igreja evangélica começou a entrar num clima político. Tão grande que se esqueceram de Jesus Cristo. Os cristões, eles não falavam mais para ninguém aceitar a Jesus, mas mandavam aceitar o candidato fulano de tal. O candidato fulano de tal que é realmente o candidato do cristão. Esse sim, apoia a família. Esse sim, apoia os cristãos. Ali, com muitas mentiras, iludiram os evangélicos, iludiram os cristãos. Infelizmente, muitos deles começaram a descobrir isso agora. Agora. Porque se você for olhar pela Bíblia, pela Palavra de Deus, nem a esquerda, nem a direita tem apoio da Bíblia. Tem coisas que mostram, empregam que não tem apoio da Bíblia. Nem a esquerda, nem a direita. Por exemplo, a direita apoia a tortura. Jesus foi torturado. Jesus nunca apoiou torturadores. E o que coloca hoje na boca do cristão? Parece ser uma coisa sagrada. Bandido bom é bandido morto. Isso é uma mentira. Isso não existe na Bíblia. O que Jesus falou para o ladrão? Hoje estarás comigo no paraíso. Bandido bom, bandido transformado, lavado pelo sangue do cordeiro. Eu conheço pessoas, eu já fiz trabalho em penitenciária, que pessoas que eram ex-bandidos se transformaram em homens santos. Homens lavados pelo sangue do cordeiro. Hoje, o que pregam é bandido bom, bandido morto. Isso é uma mentira do diabo. Não existe na Bíblia isso aí. Da boca de Jesus nunca saiu. Isso nunca saiu. Isso da boca de Jesus Cristo. Eu vi ali uma foto. Fiquei triste. Um pastorzinho, um pastor ali de uma igreja, pegou toda a sua igreja, mandou ficar de pé e começou a fazer selfie de arminha ali. Colocando coisas que não existem na Palavra de Deus. Colocando o injustificável para colocar como se fosse justificado. Queridos, isso aí é uma coisa que a igreja mudou muito nos últimos anos, nos últimos dois anos, nos últimos dois anos para cá. A igreja de Deus realmente está se corrompera com a política. Eu não interesso que você vai votar no candidato A, B, C e D, não importa. Mas não use o Evangelho para justificar o voto que você vai fazer. Não use a Palavra de Deus. Não use. Porque não tem apoio bíblico. A direita, a esquerda também não tem. Tem coisas que a esquerda faz que não existe apoio da Bíblia. Casamento homossexual. Está aí na Bíblia? Não existe isso na Bíblia. Não existe na Palavra de Deus ali. Homem tem que casar com mulher. Mulher, casar com homem. Não existe mulher com mulher e homem com homem. Embora nós, cristãos, amamos os homossexuais, as lébricas, os gays, amamos as pessoas. Nós não concordamos com o que eles fazem. Nem esquerda, nem direita, nem extrema-direita, nenhum partido desse aí tem apoio da Bíblia 100%. Tem coisas que eles pregam e falam que não tem apoio da Bíblia, não tem apoio da Palavra de Deus. Então não use a Bíblia. Não use o Evangelho para justificar o seu voto, justificar em quem você votou, dizendo que realmente... Não, eu votei em fulano de tal, porque a Bíblia apoia. Não existe isso na Bíblia. Não apoia. A Bíblia não apoia. Então, queridos, o Evangelho se corrompeu muito nos últimos anos. Pastores entravam, subindo os púlpitos para pedir voto para o candidato. Eu estou falando isso agora para vocês porque está chegando a eleição para prefeito. Nós estamos aqui no mês de agosto, praticamente, hoje, no mês de agosto. Estamos entrando no mês de agosto. Agosto, setembro, outubro. Já vai começar a eleição. Daqui a três meses, você vai ver pastores ali defendendo bandeira A, bandeira P. Cuidado com esses falsos messias, com esses falsos pastores, com esses falsos profetas, com esses falsos mestres que vão ali defender bandeira de candidato A e B. Vote em quem você quiser. O seu voto é secreto. Nem conte para ninguém quem você votou. O voto deve ser secreto. Cuidado com você que vai abraçando o político ali, levando na sua igreja. Esses caras são todos corruptos, meus queridos. Você não conhece. O coração do homem é enganoso. Mais do que todas as coisas. Quem sou eu para defender o candidato A e o candidato B, dizendo que ele é o bom, que ele é o tal, que ele vai ajudar realmente? Quem sou eu? Nem a Bíblia apoia. José do Egito era político. Mentira. José do Egito nunca se candidatou, nunca saiu na rua pedindo voto. Nem Daniel também. Não fizeram isso aí, não. Então, vocês que ainda usam Daniel, o profeta Daniel, usam o José do Egito para justificar ali a política. Você tem que realmente fazer a sua... cumprir o seu voto em cidadão. Vai lá e vote em quem você acha que é melhor para você, se você quiser melhor para a sua população, da sua igreja, da sua casa, do seu bairro. Vote lá e vote. E confie em Deus. Mas não levante bandeira de político A, bandeira de político B, dizendo que esse é o candidato do cristão. Esse é o candidato dos evangélicos. Não. Não é. Não é porque esses caras são todos corrupções, são todos mentirosos. Mentirosos. Então, queridos mundos, vamos ter cuidado. A lesão está chegando. A igreja evangélica se corrompeu. Muitas igrejas se corromperam. Muitos evangélicos se corromperam com a política. E defenderam tantos os políticos mais do que Jesus Cristo. Hoje nós estamos vendo pessoas dizendo, apoie fulano, apoie cicano. Mas você dificilmente vai dizer, você aceite Jesus como seu salvador pessoal. Jesus andava com os pecadores. Jesus andava com... Jesus foi chamado de cumelão. Andava com os pecadores. Andava nos festos dos pecadores. Mas lembre-se. Jesus veio buscar. A Bíblia diz aqui, no livro de Lucas 19, diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus não veio buscar o santo, não. Veio buscar e salvar o perdido. Jesus andava com pecadores. Pecadores arrependidos. Eu sou o principal pecador. Você também é pecador? Então, Jesus veio buscar e salvar você. Jesus veio para os pecadores. Pecadores que se arrependem dos seus pecados, entregam a vida para Jesus e vivem uma vida de conformidade à vontade de Deus. Jesus não está falando aqui de pessoas que vivem dos pecadeiros, que vivem uma vida ali de pecados e não querem se arrepender dos seus pecados, não querem abandonar o pecado, não querem nada com o Evangelho, não querem nada com Jesus, não querem nada com a Bíblia, não querem nada com a Palavra de Deus, não querem abandonar. Não estou falando desses de pessoas. Estou falando dos pecadores. A pessoa, eu e você, Jesus veio buscar e salvar nós, pecadores. Que Deus te abençoe. Um grande abraço aqui do Matoso Santarém. E lembre-se, a voz é nossa, mas a Palavra é de Deus. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Fique com Deus e aproveite para se inscrever no meu canal e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.